Olha, a Rádio Patrulha recuperou duas motos no Morro da Reação, no bairro Santos do Morro. Repórter Marcos Couto traz mais informações, põe na tela que o povo quer ver. Flagrante da TV Atalá é a TV dos Sergipanos, aqui ó, ocorrência da Rádio Patrulha, Os Leões da Polícia Militar. Uma moto possivelmente apreendida, ocorrência em andamento no final da tarde desta sexta-feira, é que o sargento, sargento, com as informações aí? Aqui é só um apoio, o pessoal localizou duas motos abandonadas aqui no Morro da Reação, só está prestando apoio. Subtenente de Joselito? Isso, isso, isso. Aqui as guarnições? É a Leão Operações e a Leão 05. Essa é uma moto e a outra? Isso, a outra aqui. As duas foram localizadas aonde? No Morro da Reação, num terreno abandonado. Alguém foi preso? Não, não, não. Mas aí a ação rápida da polícia, observe aí, subtenente de Joselito e os demais, colegas de farda, aí os subordinados a ele, fazem a retirada da motocicleta de placa QKR 5865, QK, QKR 5865, aí essa moto, observe aí a placa, pode estar clonada ou não, mas a placa é essa, de cor preta, é uma moto Yamaha, que moto é essa aqui? Uma Cruiser? Cruiser? Uma 150, né? Uma 150, né? Uma 150 Cruiser. É, 150, vem aqui, mostra aqui, mostra aqui. Tem essa aqui também, ó, HZM 0545, HZM 0545, 0545, que chama atenção, as duas são do município de Nossa Senhora do Socorro.